Boa tarde pessoal, iremos fazer uma videoaula explicando como utilizar o Smart Terminal. Podemos observar que estamos sem conectividade com a internet. Então iremos dar dois cliques aqui. Nesta abinha iremos encontrar o wireless de informação, onde você encontrará a sua rede. Eu irei encontrar a minha rede aqui. Dou dois cliques no TP-Link, aqui nós temos o nome da minha rede. E aqui eu vou colocar a minha senha e você vai colocar a sua senha. Aí. Então pessoal, digitei a minha senha e cliquei no OK. Automaticamente o ícone aqui já entrou na internet. Então dou um OK. Beleza, então estamos conectados. Dou dois cliques. No HT Smart. Podemos observar aqui que eu vou colocar o meu usuário. Aqui vou colocar a minha senha. Após colocar a minha senha, irei dar um OK. Ele estará comunicando com o servidor e entrará nessa aba aqui. Você irá baixar o hospital clicando em inventário. Então aqui ele já vai criar, ele já entra nessa aba onde você vai escolher o hospital. Que seria o... Aqui tem os números dos hospitais, tá? Então seria interessante você saber os números, porque ele segue uma sequência. Mas eu vou colocar aqui como Santa Casa de Santo Amaro. Seleciona a disposição. Aqui você irá consignar do cardio. Aqui só vai ter cardio, mas pode ter cardio e pode ter endo. Então primeiro você vai fazer da cardio medical. Dá um clique na cardio medical. Aqui você entende, pessoal, que ele irá ler os materiais da cardio medical. E no mesmo ambiente, você colocará aqui. Ele não irá ler os materiais da endocardio. Como aqui não tem endocardio, ele vai estar aqui consignado. Aqui ele tem. Ele estará aqui consignado do endocardio. Então no ambiente que tiver, ele irá ler cardio medical, mas o endocardio ele não irá. Então você vem aqui e clica em criar inventário. Ele dá um tempinho. Então ele baixou os materiais. Inventário criado deseja executar. Aqui ele pergunta se você quer executar agora ou não. Você não. Você vai baixar todos os hospitais que você precisa. Então você coloca não. Concorda que eu baixei os materiais da web cardio medical. Então para os hospitais que temos, cardio e endocardio, Irei colocar aqui também o endocardio, fazer o mesmo processo e criar. Beleza. Já criei todos os hospitais, todos que precisou. Eu vou ter que voltar. Certo? Aí, eu desejo realmente fechar o programa sim. Porque agora eu irei fazer, entrar de novo, mas para executar a contagem. Então para executar a contagem, eu não preciso estar conectado à internet. Entendeu? Então, na mesma abinha, você vai colocar o seu usuário. Aí depois aqui, eu coloquei a minha senha. Então para ler nos hospitais, eu não preciso de ter internet. Eu venho aqui, acesso offline. Ou seja, não precisa estar conectado para você estar lendo lá no hospital. E dou um clique e ok. Pode observar que assim que você clicar em inventário, ele irá mostrar todos os hospitais que você baixou. Cardio e endocardio. Santa Joana, cardimedical. Paulo Sacramento, endocardio. Então, o que você vai fazer? Você vai dar um clique aqui no Santa Joana. Executar o inventário. Você irá ler com a máquina aqui, você aperta o gatilho. Irá fazer toda a contagem, a auditoria necessária. E irá salvar parcial. Por que salvar parcial? Porque você está sem internet no hospital. Então, você salva parcialmente. Aí, de repente, você falou, esqueci. Alguém responsável pelo setor de consignado fala, tem mais um material, esqueci. Não tem importância. Você irá clicar no mesmo hospital, executar o inventário e ler os materiais que faltam. Beleza. Irá salvar parcial. Ok. Já fez aqui. E assim sucessivamente nos outros hospitais, pessoal. Certo? Agora, iremos fazer o seguinte. Você terminou toda a leitura. Você irá deslogar. Certo? Deslogou. Beleza. Aí, você chegou na sua casa. Você irá enviar esse inventário para a web. É o mesmo processo. Você entra no Smart. HT Smart, né? Você irá digitar o usuário. Então, digitamos o usuário. Digitei a senha. Só que pode ver que aqui eu não posso clicar no acesso offline. Porque, se não, eu não terei acesso à internet. Então, eu clico, não deixo, deixo desmarcado e dou um clique em OK. Vai dar um tempinho que ele está comunicando com o servidor. Espera aí. Por favor, tente novamente. A senha eu errei, pessoal. Então, digitei a senha de novo. Então, agora eu acertei a senha. Irei clicar de novo no inventário. Está conectando com o servidor. Ok. Aí, nessa parte aqui, você irá clicar no executar. E todos os hospitais que você executou a contagem, que já finalizou, você lembra que no dia que você fez o Santa Joana, após o sacramento, você irá fazer o mesmo processo. Digitar uma vez, executar o inventário. Nesta parte aqui, em vez de você salvar parcial, como você já está conectado na internet, você irá dar um concluir. Aí, ele pergunta, deseja realmente finalizar e transmitir o inventário? Você irá clicar em Yes. Sim. Ele automaticamente fala, inventário enviado com sucesso. Você dá um OK. Aqui você pode vir nessas abas, certo? E aí você vai aparecer outros hospitais para você fazer o mesmo procedimento. Clicar executar e concluir. Então, esse é o processo. E quero agradecer a atenção de todos. E até uma próxima videoaula.